Parece que os músicos não estão olhando para o maestro. Eu queria aproveitar para comentar isso. Por quê? O músico olhar para o maestro não precisa ser assim. A pessoa está aqui e ela já está vendo, com a visão periférica. Podia comentar um pouco com esse respeito, Ricardo? Sim, sim. Eu chamo muito a atenção dessa questão da seguinte forma. Eu posso falar o que aconteceu comigo? Sábado retrasado? Ficava. Sábado retrasado eu estava numa... Aliás, não, não, não. Sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Numa dessas reuniões de jovens à noite que estão tendo agora. Eu estava lá. E assim, percebi. Percebi. Eu não rejo o hino inteiro, tá? Não rejo o hino inteiro. Quando é um evento que tem muita gente de fora, isso é como eu faço. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que está correto. É como eu gosto de fazer. Um evento que tem... Quando está gente só da casa, não precisa. Na sua comum você fala juntos, o povo não tenta nem reger. Agora, quando é evento grande, que tem batismo, renonimocidade, tem muita gente de fora. Então, a gente precisa usar alguns artifícios para você segurar o teu controle da orquestra já no primeiro contato visual, para assim dizer. E o que aconteceu? Foi chamado um hino lá. Não lembro qualquer. Não vou lembrar mesmo, né? E aí, o que eu faço? Eu rejo a primeira estrofe inteira e o início da segunda estrofe. Por que eu faço isso? Eu gosto de já demonstrar que acabou uma estrofe, a gente para, respira com tranquilidade e entra na outra estrofe. Para mostrar o tempo de uma estrofe para a outra. Para mostrar o tempo de uma estrofe para a outra. Feito isso, dificilmente a orquestra vai atropelar. Porque senão fica tudo atropelado. É um... Eu emendo uma estrofe na outra, fica uma coisa só, ninguém respira. Parece um desespero, né? Então, eu gosto de fazer isso. E aí, eu fiz isso. Só que durante, né? Eu estou ali regendo a primeira estrofe com tranquilidade. Percebi que tinha cordas aqui na frente, alguns violinos especificamente, que estavam no tempo deles lá, mas numa comunhão, cada um com si próprio. O cara é uma beleza. Que mania que alguns músicos têm de entrar na frente. E não estavam me olhando. Assim, eles estavam tocando quase que um tempo na minha frente. E assim, e o resto me acompanhando, todos me acompanhando. Conclusão, quando eu parei, ah, eu mal parei, já entrou sozinho, enfim. Já entrou sozinho. Aí, eu parei, olhei para quem, eu olhei para quem entrou e falei assim, olha para mim. Né? E aí, recomecei eu ir e fui sentar. Né? Não aconteceu mais, tá? O resultado é que não aconteceu. Não entrou uma frase sozinho. Não entrou. Não entrou. Não entrou.